o olá galera do youtube eu sou o jama spanish manujim e sejam muito bem-vindos ao meu episódio de ronkai em paz 3 tá vendo aqui na imagem que é aquele update que vai chegar a nova tereza né então eu já faz umas zoeiras aqui vamos dar uma olhada nessa nova tereza aí que é quantum vamos ver se ela é divertida e a musiquinha que toca do ronkai em paz adora as músicas do ronkai em paz treleirinho? treleirinho de história vou pular essa parte aqui gente porque opa pera vita bom eu vou falar para vocês eu não tô lendo a história da parte 2 né eu fiquei meio pé no eu fiquei meio que preguiça né mas eu ouvi falar que tudo era um sonho eu acho vamos ver e o outro era um sonho uma simulação uma fita assim o sistema de segurança e o que a gente fez ali é eu acho que era foi mentirinha né aparentemente eu gostei dessa tereza nova porque ela tem os ataques dela fica parecendo uns coisinhas diferenciadas tá vendo aqui ó olha lá ela parece meio desanimado é muito louco olha lá tá vendo parece umas animações doida olha os coelhos soltam laser olha vocês viram deixa ter uma marca dela no chão com luz olha que louqueira olha que loucura e com os olhos movendo olha que louco é muito doida as animações dela achei muito legal olha lá e quando você tá isso aqui acontece na gameplay tá não é acontecer não ela fica dormindo eu vi vídeo de gente testando ela já ela fica dormindo no meio da batalha enquanto os coelhos ele fica atacando o inimigo para ela ó tô vendo ó isso tá acontecendo mesmo é muito bizarro muito zoeira e ela adora enquanto os somos dela fica matando essa inclusive a nova personagem que vai chegar no jogo tá é a próxima passagem depois da 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 tereza tá já foi confirmado tá então eu posso falar é a vita tá essa nova nossa que puxa linda né é a vita é só que eu posso falar o tipo dela já a foda-se ela é elétrica e mexe até e mexe até a vita ela é mexe elétrico ou seja vai ficar no lugar é um power creep para a mina cobra lá infelizmente o foda que eu adoro aquela mina cobra lá cara mas amigo fez um power creep já poderia fazer essa passagem aqui ser uma passagem elétrica sei lá quanto um apesar que já tá chegando a tereza quanto né mas sei lá elétrica biológico que não dava para ser elétrica elétrica biológico que eu tinha que ser elétrica mexe a caralho me ruim a me ruim não cai perto eu pego umas decisões muito ruim cara que faz deixar ele levar um power creep muito deixa que é que saco isso né então a próxima passagem a vida ou pensa o pink né a tereza que esse pai eu vou pegar a tereza eu tô precisando de passagem ai que bonitinho também mas se eu vou ver se eu pego a tereza porque eu tô precisando de passagem quanto eu só tenho só uso uma passagem quanto no jogo né eu uso essa passagem quando já faz dois anos já o mais né que a rita a rita lá quanto que ela é linda inclusive mas eu já tá na hora de eu pegar um outro personagem quanto já é o meu não tava né eu vou mentir para vocês não peço perdão mas não eu não tava puxando meu coração não tem um código também aqui que eu já coloquei na no post de chuva eu coloquei num post que eu fiz ontem do ronkaipact deixa eu deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver quando o estresse dela aumenta ela entra no sistema no programa me deixa eu deixar do trabalho o nome do outro negócio é isso né a tradução paralisia ai ela é choque né achei que ela é quanto mas o elemento não sei interessa 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 não vão ter um tempo fácil de fazer o trabalho está fora que eu tenho muito personagem elétrico bom eu vou falar para vocês você viu a marca no chão muito louco tranquilo mostra o ultimate ela faz uma pausa na ultimate ela ela fica dormindo mesmo gente ela ela é muito bom velho ela tem uma soneca lá e os bonecos fica batendo lá e você pode trocar mano os bonecos outros bonecos fica batendo junto com o seu outro personagem quando ela tem uma soneca muito bom muito louco mano 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 olha ela dormindo aqui gente olha lá olha lá olha lá olha lá que ela continua mano olha lá daí quando ela acorda ela volta mano mano esse aqui é muito legal esse aqui esse aqui é legal esse aqui é legal mano a Mihui eu preciso adicionar esse tipo de sistema nos outros jogos dela no Genshi no Zenzen Zero mano isso aqui é muito bom porra massa massa eu gostei eu gostei eu gostei pega que eu gostei muito legal eu achei maneiríssimo eu eu não sei você mas eu achei maneiríssimo eu tive a arma de gacha dela aqui a arma de gata peraí deixa deixa eu ler aqui para que eu não sei o que eu não sei a tá não essa aqui a arma de gacha gacha essa aqui é a versão prearme da arma de gacha dela perfeito perfeito cadê a versão free to play não tem uma versão free to play isso que é foda como caiu a versão free to play para as armas é complicado vamos ver as estigmas dela a ela aqui a escova no dente aqui ela trabalhando e ela dormindo perfeito tranquilo faz sentido tudo bem tá as dubladora da da do em sequer da serap um com o contrário ó código aqui ó para quem não pegou ainda não sei se ainda funciona vai tá aqui ó tereria return porque eu não sei quando vou lançar esse vídeo vai levar um pouquinho Ela foi apenas um sonho Todas as minhas experiências foram apenas um sonho Viu? Falei para vocês? Eu fiquei sabendo disso Eu não li ainda Voz linda, inclusive Yuuki Está de parabéns Sado Acho muito legal É, a Mihoyo Ela é a protagonista que só fala Só conversa Mas dó mesmo Eu tenho da dubladora Dos protagonistas do Genshin Pet Nunca falam nada, né, coitados Pior que eles têm uma dubladora muito boa Para os dubladores Dos protagonistas do Genshin São dubladores maravilhosos Mas nunca falam Tadinhos Mistérios de Marte Ai, não sei, viu Yuuki Eu não estou muito animado para Marte, viu Yuuki Eu queria mais Não queria mais Que a gente voltasse lá Para Eu quero ver a voz verdadeira Dessa Yuuki Ela está falando No estilo S.M.R., viu Espera, essa é a voz dela normal? Que voz é essa? Que voz fofa Essa é isso? Que pureza Essa é a voz da mulher Mesmo é que tipo assim, né Você sabe, né Que dubladora japonesa Geralmente faz uma voz mais fofinha, né Para personagens e tal Daí é engraçado Quando ela fala Normal Que daí elas têm Uma voz normal também, né Essa é a voz normal Da Yuuki Agora fiquei Fiquei curioso Meu Deus Essa mulher Essa mulher Tem voz de anime What the fuck Pera, 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 pera Me dêem um minuto Aqui, gente Achei ela A Si Yolau Onuyuko Ela dublou Essas personagens aqui Uma de Tsugumomo Que é Asami Yuzuri Konoha Ai, meu Deus Essa imagem tá muito pequena Pera, pera, pera Ah, ó Yuzuri Konoha Nakitan Jungotori Tenshin no 3P Azur Lane Uma puxada de Azur Lane Heaven Burns Head Outro jogo também Higan É outro jogo também Tá, então Ela dublou Personagens de jogos Anime Eu não conheço Muitos anime Aqui Então Não sei Quantos Que ela Coisou Não Em videogame Videogame Ela Ela é conhecida Como Sarah e Flame De Fire and Blame Heroes Olha lá Sarah e Flame E mais outros Eu preciso Preciso dar uma olhada Depois nesses anime Pra ver se a voz dela Porque, mano Vamos voltar Vamos voltar Porque, mano Essa 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 mulher tem uma voz Muito fofa Não sei Meu anjo Sua voz Já é fofa Não, não Ela deve estar fazendo Uma voz fofa Não é possível Que a voz dela Normal Seja assim Não é possível Ah, é Eu tava vendo Coisa sobre o Honkai Aqui Esqueci, cara Meu Deus do céu Ficou legal A coisa ali Também A Bianca Com essa Com esse corte de cabelo Deixa eu ver aqui A Vita A Vita é lindona Gosto, gosto, gosto E os itenzinhos Que ainda vai ganhar Receber aqui Esse item Pé no saco Aqui Cristal, gosto Esse item Aqui também Foi uma péssima ideia Meu Deus do céu Esse aqui Eu não sei o que é Esse aqui é novo Esse aqui Não é possível Meu Deus Que susto Achei que meu áudio Tinha Tinha Ah Eles querem fazer suspense Mas eu Mas eu acho Que eu ouvi falar O que foi feito aqui Eu ouvi falar Que foi Será que é spoiler? Acho que vocês Não vão ligar A maioria de vocês Não estão lendo Mas eu ouvi falar Que a Vita Ela excluiu O protagonista macho Do Honkai Iperge 3 Eu acho que era uma fita Assim Não sei se é É isso aqui É nessa parte Eu não sei Eu acho que deve ter sido isso É, macho Macho Jogava no Honkai Não dura muito Geralmente Que que é isso? Caramba Interessante 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 Eu tô tentando Olhar muito Pra não pegar Muito spoiler Do boss Eu quero ver na hora Se não pega É perda graça Você vê Ver o boss Que você vai enfrentar Perfeito Esse evento Vai ser legal Melhor que aqueles Eventos de puzzle Que as vezes Amigo põe Mas é raro Mas eu odeio Quando eu coloco Esses eventos de puzzle Play the main story To obtain crystals Source prisms Ancient willpower And more In addition To a Hummm É, faz sentido A vida ser a próxima Ter sido a próxima Ter sido lançada Fizeram totalmente Um evento Focado nela Quando o Honkai Faz isso Faz um evento Focado no personagem Antes É porque vai ser lançado Como personagem Jogável Ah lá Um evento Completamente focado Na personagem Essa daí Eu acho que vai vender Bem Essa daí A galera gosta Opa Tem skin Que que é Estar Feito for Chrono Essa Esse evento Essa skin É graça Por favor Amigo Gostei 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 Exato Gostei Gostei É de graça Deve ser Não mude efeito Deve ser de graça Não é possível Ah Esse daqui É Prêmio De quem Que for Colocar Cash Não Quem colocar Cash Vai poder Pegar Essas coisinhas Esse sistema Aqui De dar Um skip Gostei Também Viu Ficou popular Viram Esse negócio Que dava Você pular Algum sistema Do jogo Por que Porque a galera Gosta De pular Coisas Que eles fazem Muito tempo Né Esse que é o problema Né Então Esses sistemas Aqui A gente já faz A gente já faz Todo dia Por anos Né Então Daí Dá uma Cansadinha Né Então É bom É bom Ter É bom Ter um Botãozinho Para dar Um pulado É tudo bem Que você precisa Daquele tiquete Ali Que o meu Mostrou Né Esse tiquete Aqui Para se pular Mas Dá para Pelo menos Pegar No jogo Deixa eu ver O que mais O evento O evento De desenhar Do Honkai Pass Também Eu não gosto Também Porque eu Não sei Desenhar Nada Mano A A Teresa Tá Com Como que é o nome Daquele meme É Copium A Teresa Tá fazendo Copium Ali Cara Meu Deus É isso É piada Mano Mano É muito Copiada De Copium Né É Copium Que fala Gente Eu não sei Eu não entendo Muito Essas Fala De jovens São novas Novos memes De jovens Ah Eu gostei Gente Eu gostei Gostei Da Teresa Provavelmente Vou pegar A Teresa Eu gostei Muito legal Esse negócio Dela ficar Dormindo E eu Poder trocar De personagem Bater Com os dois Personagens Quer dizer Com os bonecos Da Teresa E o outro Personagem Chega Eu gostei Eu gostei Eu espero Que eles Seja de graça Também Provavelmente É A skin Da ChronoNave Também Seja de graça Gostei Da skin Espero Que seja Fácil De pegar Seja um Evento Fácil De pegar Porque AmiHui Tá fazendo Os eventos Do Honkai Ser mó Difícil De fazer Mas é isso É isso Espero que vocês Se gostaram Se inscrevam Aqui no meu Canal Deem like Para me ajudar De graça E é isso Nos vemos Numa próxima Vou pra vocês Se cuidem Tchau Obrigadão Tchau Tchau Tchau